Tarefa oficial, página 23. Exercício 1. Determine tangente. Isso aqui é a próxima prova, vai ter que ter uns desse, cara. Não tem jeito, ó. Como é que faz tangente 870? Vai no rascunhozinho, acha a primeira DP dividido por 360, 720, sobra. Logo, a tangente 870 é igualzinha a tangente de 150. Próximo passo. Legal, esboça o círculo trigonométrico, posiciona aproximadamente o teu ângulo, 150, aproximei. Viu, tem que pensar um pouquinho, né? Mesmo que tu errasse aqui, né? Se tu lembra da técnica que eu te mostrei pra achar qual é o ângulo do primeiro quadrante que tem mesmo o módulo de tangente. O ângulo com a horizontal. Com a horizontal o ângulo é? Então eu vou na tabela da tangente de 30. O detalhe é que este ângulo a tangente é negativa. E do ângulo que eu vou na tabela a tangente é? Porém, com o mesmo? Menos a tangente de 30. Vai na tabela, tangente de 30, raiz de 3, sobre 3. Esses são os passos. Não é difícil. O esperado é que depois das aulas tu já conseguisse fazer isso. Porém, só com o treino tu vai ficar bom nisso. Sem treino, me olhando fazer, jamais. Jamais. Me olhando fazer, tu jamais vai aprender. Isso é importante ficar claro pra tu não te iludir. Não achar que assistindo as aulas vai ser o suficiente. Não. Seno de 630. Meu Deus. É tudo igual. É tudo igual. 630 divide por 362, história. Então, é 1. Subtrai. 0. 13 menos 6. 7. 5 menos 3. 2. É seno de 270. Nossa, né? 270. O ponteiro estaria exatamente aqui, preenchendo todo o eixo do seno, só que pra baixo. Logo, automaticamente, menos 1. Letra C. Cosseno, cosseno de 585, divide por 360. Agora, te imagina, né? O cara que é ruim mesmo em divisão, que não sabe dividir. Esse tá com a vida bem complicada agora, eu confesso. Cosseno de 225. Posicione ele no círculo trigonométrico. Aqui está aproximadamente o 225. E qual é a técnica? Com a horizontal. Esse ângulo faz? Logo, eu vou procurar no primeiro quadrante o ângulo de? Porém, cosseno. O cosseno desse cara é? E o cosseno do 45 é? Logo, é menos o cosseno de 45. É menos raiz de 2 sobre 2. Então, tu vê, uma questão da prova e outras que vão estar relacionadas, tem a ver com esse exercício aqui, cara. Ah, um sistema eletrônico de conferência de tarefa, né, cara? O cara nem entra na aula se não fizer tarefa. Escola bomba. É caro pra BDEL isso. 800, o sistema que eu digo, pode ser automático, né? E o BDEL já na porta, ele já recebeu, ele já tem lá no tablet dele a lista de tarefas que foi pedida. E o scanner, o cara passa com a carteirinha dele, já aparece no tablet a tarefa que ele deveria ter feito. E o guri já veio com o negócio aberto, sei lá. Uma coisa dessa. E aí, eletrochoque já pra quem não fez. Essa parte tá brincando. Ô, galerinha, olha só. 855. Hoje eu estou animadinho. 360, divide por 2. 720. 5, 3, 1. Beleza? Logo, a tangente de 850 é idêntica à tangente de 355. Por que eu nunca preciso me preocupar com o sinal aqui? Só depois. Porque são côngros, né? Eles terminam exatamente no mesmo lugar do circuito crométrico. Quando eu vou pegar esse ângulo do segundo quadrante e transferir ele pro primeiro quadrante, que já tá tabelado, aí é que eu tenho que ter cuidado com as projeções, com os sinais. A tangente de 135, por exemplo, está aqui. Mais ou menos ali está o 135. Para esse ângulo, a tangente é projetada pra baixo, fica negativa. Negativa. Ele faz o ângulo de 45. Então eu vou buscar a tangente do 45, que é positiva. Por isso que eu vou ter que botar o menos por conta própria. Menos a tangente de 45. Seno de menos 45. Tu vê, né, cara? Se o cara tá acostumado a pensar através do circuito crométrico, ele mata a charada de cara. Só que também vale a pena, às vezes, treinar de um jeito mais longo, só pra ter mais consciência do que tá acontecendo. Dá ou não dá de fazer de cabeça direto isso aí? Responder de cara. Onde é que tá o ângulo de menos 45? Aqui, né? Concordo? Só contar pra baixo, certo? Claro que ele é simétrico ao cara de 45. Logo, o seno vai ser negativo, não, de 45, menos raiz 2 sobre 2. Porém, é nobre o cara lembrar que pra achar a primeira DP a partir da primeira DN, é só somar 360. Dá 315. Então, outra forma de fazer, é primeiro achar a primeira DP, depois perceber que o 315 forma 45 graus com a horizontal, só que as projeções, uma é pra cima, outra é pra baixo, por isso menos seno de 45, e o que a gente já tinha previsto de cara, só de observar o circuito crométrico aconteceu. Menos raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Vamos que vamos. F Cosseno de menos 600. O que fazer? Parecido, né? Mas antes, vamos achar a primeira DN. Essa ali não é a primeira DN, né? Vamos dividir por Menos 300 se quiser, não tem problema nenhum. 1 dá 360 Que fica 240, negativo. Negativo, né? Concordam? Então, cosseno de menos 600 é igualzinho ao cosseno de menos 240. E aí eu somo 360 pra sair da primeira determinação negativa e ir pra primeira determinação positiva. Eu só meia 360, deu? Então, é igualzinho ao cosseno de 120. Qual é a técnica mesmo? Sempre me esqueço. Ângulo com a horizontal, certo? Ângulo com a horizontal, 60, é cosseno de 60. Positivo ou negativo? Negativo porque a projeção foi pra esquerda. Menos o cosseno de 60, que é menos 1 sobre 2. Letra G. E cosseno de 9, pi sobre 2. O que fazer? Lá na outra turma a galera falou, ó, o senhor bota, tira o pi e bota 180 no lugar. Tudo bem. Mas eu tenho que estimular a pensar em radiano. E não ficar correndo pra grau toda hora. Pode ser, pode pensar. Primeiro podemos escrever o 9 pi. Vou aqui no meu rascunho, ó. E vou escrever o 9 pi sobre 2 como 8 pi sobre 2 mais pi sobre 2. Isso vai ser o número de voltas, sempre tem que dar par, não se esqueçam. E essa é a primeira dp. É assim que se acha a primeira dp em radiano. Tem que dominar um pouquinho as frações. E pronto. Qual é o cosseno de 90 graus, né? Pi sobre 2. O seno é 1, mas o cosseno, a projeção, né? Se eu for projetar esse ponteiro aqui em cima do eixo do cosseno, tá bem no zero mesmo. Muito bem. Questão trabalhosinha. Longa, né? Chatinha de fazer. Melhor ficar amorando na internet. Mesma técnica, né, galerinha? Primeiro eu escrevo 45 pi sobre 2 como? 44 pi sobre 2 mais... O que vai dar 22 piques são quantas voltas? 11 voltas, né? Cada volta é 2 piques. Cuidado, hein? 11 voltas mais 90 graus. Então é a mesma coisa que o seno de 90. E como eu acabei de discutir, quando o ponteiro está preenchendo todo o eixo do seno e o raio do ciclo de quilométrico valido, a resposta é a mesma. Vamos que vamos. Questão 2. Determine o valor do seno do cosseno e da tangente do ângulo que mede 1560. Muito bem. Muito obrigado pela participação. Divide por 360. 4 vezes 0, 12, 13, 14, sobrou 120. Logo, o que ele está me pedindo? Seno de 120, cosseno de 120 e tangente de 120. O 120 faz que ângulo horizontal? 60 é o seno de 60, depois eu vou verificar o sinal. Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 60, depois eu vou verificar o sinal. E a tangente de 60, raiz de 3. Porém, para 120, o seno é positivo, para cima, legal. O cosseno é para a esquerda, negativo, bota o menos. A tangente projeta para baixo no eixo da tangente, negativo, menos. Então é isso. O senhor, mas ele está pedindo do 1560. Ah, é verdade, é verdade. Então tá, só para o cara não poder me sacanear. É igual ao cosseno de 120, que é igual à raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 1560 é menos 0,5. E a tangente de 1560 é aproximadamente menos 1,73. Só para provocar, certo? Se tu não entendeu, tem que se manifestar para poder pegar todo o dinheiro de volta. Vamos que vamos! Questão 3. Tá tudo bem? Tranquilinho? Óbvio, né? Se não for, não tem problema que a gente explica. Mas é gráfico. Quanto tempo eu tenho? Tá rendendo? O dia tá bom. Vem com uma turma dessa, né, meu querido? Aí, ó. Tudo concentrado, pai. É, tá bonito. Se tiverem feitas as tarefas em casa, vão virar tudo um monstro da trigonometria. Monstro do círculo cronométrico. Quero ver! Cosseno de 150. Mais seno de... Essa é bonitinha também, ó. Menos tangente de 225. Essa é a clássica de vestibular. Menos cosseno de 90. Ó que beleza. Um monte de coisa de uma vez só. Uma coisa ruim mesmo é a minha letra. Show de bola. Beleza. Vamos descobrir cada um deles, né? E o 150 forma 30 graus com a horizontal. Porém, menos cosseno de 30. Mais. 60. Parabéns, 300. Forma 60 com a horizontal. Mas o seno, a projeção, é negativo. Então vai ser menos o seno de 60. Menos. É verdade. Faz 45 com a horizontal. E a projeção no eixo da tangente é para cima. Então é positiva mesmo. Então eu vou manter o sinal desse aqui. Como aqui é menos, eu vou manter o menos. Tangente de 45. Menos o cosseno de 90, vimos agora na questão anterior. Era zero. Y é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Mais com menos, menos raiz de 3 sobre 2. Tangente de 45, 1, menos 1, menos zero, não fede nem cheira. Y é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2 é menos 2 raiz de 3 sobre 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1 raiz de 3 ou menos raiz de 3 menos 1. Às vezes o vestibular, provocativamente, na hora do ABCDE, coloca o menos em evidência para o aluno que não tem consciência disso ficar perdido. Às vezes nem tem o menos 1 ali. Ele só faz isso para dar uma provocada. Tinha ABCDE isso aí? Tinha. Que beleza. Letra? Letra C. Ele não colocou o menos em evidência. Ele parou aqui. Letra C. Questão 4. Olha que bonita a questão 4. Aí talvez justifique a gente ter se alongado um pouquinho mais naquela correção das aulas anteriores. Os momentos anteriores. Olha que bonita essa questão. Isso aí, cara, tu joga num terceirão aí. Galera fica toda cabreira com isso aí. Se tu aprender esse ano, meu querido, o terceirão vai ser mole. Pi mais X. Olha que bonito. Olha que bonito. É o que mais que eu quero, por uma... Às 9 horas da manhã. Olha que beleza. Você quer ter jejum? Copiei certo? Apesar da letrinha. E aí, cara? Vamos pensar num de cada vez. E não vai voltando lá nas folhas anteriores, pegando as soluções prontas e encaixando ali. Não, 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 não. Pense que com um que emparraça. Só. Mais nada. Sem consulta. Vamos fazer isso aí sem consulta. Como é que começa a diversão? Esboçando sempre um círculo. Sempre. Se tu pode esquecer quem é quem, tu já dá nome pros caras. Tem tangente na brincadeira? Não tem. Então nem vou fazer ela pra não poluir meu círculo trigonométrico. Quem é o menos x? Quem é o ângulo menos x? Né? Se aqui é x, o menos x seria pra cá, certo? Menos x. Faça o ponteiro do menos x. E olha o ponteiro do x. Vocês concordam que eles têm exatamente o mesmo cosseno? Módulo é sinal, né? Olha aí que perigoso. Cuidado, hein? O sinal do ângulo não quer dizer que o sinal do resultado daquele seno, cosseno, tangente vá ter o mesmo resultado. O cosseno de menos x é positivo. Se ele for um ângulo, se x estiver entre 0 e 90. Certo? Beleza? Como é que é? Pois é, ó. Tu vê, às vezes eu nem me preocupo, né? Eu quero só que o cara entenda a base ali. Mas o amigo, ele tá ligado, ó. Simplifica a expressão, essa aí, considerando que o x pertence ao primeiro quadrante. Ele tá me garantindo que o x está entre 0 e 9. Logo, o menos x vai estar entre 0 e menos 90. 0 e 9. 0 e 90. Menos, menos. Acabei de te mostrar pelo círculo trigonométrico. Cosseno de menos x é exatamente o cosseno de x. Tudo bem? Menos cosseno de pi menos x. Onde está o cosseno de pi menos x? Aqui é meia volta, é pi. Volta x. Isso aqui é que é pi menos x. O que eu posso afirmar sobre cosseno de x e cosseno de pi menos x? Sinal trocado. Então, ó o perigo. Menos cosseno de x. Este cara, eu troquei por menos cosseno de x. E aquele menos, olha, dá conta. Isso é muito perigoso. O cara que não tá atento, né? Que vai fazer uma conta de matemática distraidão lá. Não rola. Cosseno de pi mais x. O que eu posso afirmar sobre o cosseno de pi mais x? Igual o cosseno, ou seja, isso, menos o cosseno de x. Dividido. Seno de pi sobre 2. Vimos hoje, é seno de 90 graus, é 1. Cosseno de pi mais x. Menos cosseno de x. Mesmo módulo, sinal oposto. É menos o cosseno de x. Menos o cosseno de x. Menos com menos. Mais cosseno de x, que multiplica. Menos cosseno de x. Sobre menos cosseno de x. Tem várias maneiras de proceder agora. Eu poderia fazer a multiplicação e depois fazer a divisão de polinômio, que nós não treinamos ainda. Só no fundamental, vocês devem ter brincado um pouquinho, talvez, se não fizer do polinômio. Mas eu acho que o mais legal aqui é colocar o menos cosseno de x em evidência. Está vendo que ele está aqui e aqui? Então eu posso colocar o menos cosseno de x em evidência. Vai ficar 1 mais cosseno de x. Vocês aceitam? Vocês percebem que se eu fizer a propriedade distributiva, eu tenho exatamente o produto lá de cima. Sobre menos cosseno de x. E um número dividido por ele mesmo dá 1. Não é que a gente chama de cortar o que assassina a matemática de muitos jovens que não entendem o que é isso. Acham que é uma operação matemática. E na verdade é a operação cortar. Não existe. 1 mais cosseno de x. Outra forma de entender isso aqui, para quem não aprendeu evidência, mas tem que aprender, tá? Um dia tu vai ter que aprender evidência. Não sempre vai ter semambemba em matemática. Tem que dar um gás em evidência. Não tem a propriedade distributiva da multiplicação? Qualquer criança, quando o fundamental passou do sexto, ela sabe isso. Concordas? Divisão e multiplicação não são similares do ponto de vista das propriedades? Assim como soma e subtração? Assim como potenciação e radiciação? Certo? Se essa propriedade de distribuição existe para a multiplicação, eu devo supor que ela existe para a... Então, menos cosseno de x, mais cosseno de x, menos cosseno de x, sobre menos cosseno de x, eu tenho o direito de distribuir essa divisão, tanto para o primeiro termo, quanto para o... Segundo. Essa coisa que eu tenho escrito aqui é o cosseno, tá, gente? Um número dividido por ele mesmo? Um. Um número dividido por ele mesmo? Um. Sobrou o cosseno. Então, sem usar a evidência, usando a propriedade distributiva da divisão, também dá para entender como é que a gente chegou na resposta final. Essa é bonita. Essa é com um desafio na prova, mas não é muito a pena. E se eu não tivesse botado o menos cosseno de x em evidência ainda dali, é para dar uma investigação no resultado? Pois é, que é assim, ó. Nesse caso eu não coloquei o cosseno de x em evidência. O menos cosseno de x em evidência. Porque é muito comum, isso aí é uma coisa que me perturba. Quando eu estou no fundamental, tu não imagina a dor de cabeça que é para mim isso, cara. Ou cortar, é por isso que eu brinco de cortar, é por isso que eu estou risado do cortar. Quando eu falo daquela maneira jocosa do cortar, não é porque eu sou um filho da puta, cara. Desculpa. Não é porque eu sou cretino. É por teu bem. É para tu te sentir cutucado. É para tu, putz, eu uso cortar como se cortar fosse uma coisa... Não é. Cortar é uma doença. Cortar, tu não deve usar o cortar. Tu não deve usar o cortar por isso. Porque aí tu destrói a matemática. Tu destrói tudo o que nós te ensinamos. Provem-me por que aquilo é um absurdo. Eu acho legal essa, eu estar somando. É porque a gente quer justificar qual... Não, é porque está somando. Não, não, mas eu quero que tu me prove por quê. Está somando, não me prova nada. Porque 2 mais 1 é 3. E 3 dividido para 2 é 1,5. Então, eu podia ter dado 1. Beleza? Certo? Ou seja, tu não usou a propriedade distributiva da divisão aqui. Ou seja, se tu quiser fazer isso de alguma outra forma, amigo, é 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Que aí dá 1 mais 1,5, que é 0,5, dá 1,5 que era esperado. Beleza? Cuidado. Isso é o mal do cortar. O professor vadio fica, cortar, cortar, cortar. Não explica que é uma divisão que está dando 1. E o 1 na multiplicação não faz diferença. E o aluno acha que em ver o coisa igual, corta. Não, 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 não. Cuidado com isso. Se cortar, é uma maldição. Muito obrigado, garoto. Se tu não comenta isso, a aula fica normalzinha. Ó, melhorar essa aula. Agradeço mesmo, cara. Show. Adorei. Assim que se faz. Tem que participar mesmo, meu querido. Pega cada centavo de volta. Uma maldição. Aqui, aqui, tá aberto. No lugar exato. 5. Será que dá tempo, galerinha? Determine o valor das expressões. Jezebel. Tangente de 3π sobre 4, vezes cosseno de π, vezes seno de 3π sobre 2. Jezebel. Tudo bem quem colocou, transformou para grau. Certo? Tudo bem. Mas aí fez a questão 1. Quem transformou para grau, fez as questões e multiplicou, resolveu, foi a questão 1, basicamente. Para ser a questão 2, isso tinha que falar. Né? Vou fazer em radiando. É em radiando. Obrigado. Muito bem. Parabéns. Metade da metade. Dividir por 2, duas vezes, é dividir por 4, afinal. 2 vezes 2 é 4. Tranquilo? 1π sobre 4. 2 sobre 4. 3 sobre 4. Pronto. Achei o 3π sobre 4. O 3π sobre 4 faz que ângulo com a horizontal? Sim, parabéns, π sobre 4. π sobre 4. Já que estamos pensando em radiando. Concordam? Porém, porém, como é tangente, o eixo da tangente está aqui. Esse aqui, a projeção é? Enquanto o outro, logo, menos, yeah! Adiano! 1π sobre 2. 2π sobre 2. 3π sobre 2. Como é gostoso pensar em radiando, cara. E aí, foi lá pra baixo, é seno? Menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes menos 1. mais 1 menos tangente de π sobre 4. Vai na tabelinha. 1, né? E resulta em menos 1. Bonitinha a questão. Letra B. Quanto tempo? Quanto tempo? 10 minutos. É glorioso. Glorioso! Beleza em tarefa, hein? Essa é uma tarefa honesta. Essa é uma tarefa honesta. Letra B. Cosseno de 2π sobre 3, mais seno de 3π sobre 2, mais tangente de 5π sobre 4. É só radiando na minha vida agora. π sobre 2. Mas tu vê, o cara tá falando em em π sobre 3 ali. Então, peraí, eu vou pegar o π e vou dividir ele mais ou menos em 3 partes iguais. Tudo bem? Claro que isso aqui é 1 terço do π. 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3. Se eu quiser fazer aqui a divisão desse também em 3 partes, 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3, que é o 2π. Tu vê, cara, é tranquilasso trabalhar com o radiano. Fica até mais gostoso que grau. Só de ver que é sobre 3, eu já sei que ele é amigo do π sobre 3, que é o 60. Tu vê, né? Então, é legal trabalhar com o radiano. 3π... 2π sobre 3, está aqui. E é o quê? É cosseno. E qual é o problema? Um é para a esquerda, o outro é para a direita. Então, é menos o cosseno de π sobre 3, que é o famoso 60, mas esquece isso por enquanto. Vamos tentar se acostumar com essa ideia. Mas, acabamos de fazer isso, cara, por que que tu não muda, querido? Chama de cosseno, cara. Oh, desperdício. Menos 1. Mais. Tudo no meio, está vendo? 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4, 4 sobre 4, 5 sobre 4. Olha que beleza. Olha como é fácil achar o cara com um radiano. É, né? É o π sobre 4, não é? É o π sobre 4. Mas é o quê aquilo? Tangenteamos, a projeção vai ser para cima. então é a tangente de π sobre 4. Cosseno de π sobre 3, tu vai na tabelinha. Menos 1, mais 1. Tangente de 45. Opa, de π sobre 4 é mais 1. E aí, aqui zerou, fica menos 1 sobre 2. Vamos para a letra C. Vamos para a letra C. acho que nunca rendeu tanto uma manhã. Apenas uma aula até agora. Que beleza. O que que faz, né, cara? 6 horas de sono no ser humano, hein? Era um caco ontem, hoje eu estou todo acertado. por que que ela é menos 1,5? Boa, garoto. É que assim, ó, esse ângulo ali que a gente pegou, pegamos o π, né, dividimos em três partes mais ou menos iguais, chamamos de 1π sobre 3, 2π sobre 3. Certo? Aqui está o eixo do seno. Se fosse seno, ambos seriam positivos. Beleza? Mas como é cosseno, um projetou para a direita e o outro projetou para a esquerda. Beleza? Certo? Muito bem. Questão 5, letra C. Estamos na página 23. Cosseno de 8π sobre 3 menos cosseno de 5π sobre tangente de 13π sobre 6. Bonitinha essa aí também. Ótimo. Primeiro vamos ter que trabalhar os ângulos para transformar em primeira dp. Já vou trabalhar todos, então. Esse cara aqui, 8π sobre 3 é igual a 6π sobre 3 mais 2π sobre 3. Isso aqui é duas voltas, então essa é a primeira dp. E nós acabamos de trabalhar com esse ângulo, né? Pela madurada. menos 5π, eu escrevo como? 4π mais π. Então é menos o cosseno de π, que vai ser fácil também. 13π sobre 6, agora é contigo. Menos a galera da frente. Só para, né? Muito obrigado. Muito obrigado. 12π sobre 6. Beleza, galerinha. Bonito ver a galera participando. Show de bola. Deu duas voltas, uma volta, né? Ui. Deu 2π, uma volta, mais π sobre 6. Eu posso trocar isso pela tangente de π sobre 6. O cosseno de 2π sobre 3, a gente acabou de ver, ele é para a esquerda, igual o cosseno de π sobre 3, né? Então é menos 1 sobre 2, discutimos agora mesmo. O cosseno de π, o ponteiro aqui no π, vai estar preenchendo todo o eixo do cosseno, só que para a esquerda é menos 1, mas tem um menos ali, isso é muito perigoso. Sobre tangente de π sobre 6 é a tangente de 30, né? Tu vai com a padeirinha, na verdade. País de 3 sobre 3. E olha só aí, creio que sobrou para te finalizar. Às vezes é isso que eu tenho percebido, cara, a galera está sabendo a matéria nova, eles começam, não estão conseguindo terminar, não vamos deixar essa matemática te incomodar mais, cara. Vem no apoio, tira dúvidas da matemática que tu tem dúvida. Menos com menos mais, sobre raiz de 3 sobre 3, menos 1 meio, mais 2 sobre 2, né? Fica 1 sobre 2. Tudo bem para vocês? E é uma divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda. O 2 eu posso dividir pelo 2. Vai dar o quê? O que foi? Isso aqui, olha só, magicamente se transformou em 2, olha que alucinação. Aí vai ficar como ali a multiplicação? 3 que divide 2 raiz de 3. É assim que o matemático gosta da resposta? Jamais! tem que racionalizar, tem que multiplicar pela própria raiz em cima e embaixo. Vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 9, que é 3. Corta 3 com 3, a resposta é raiz de 3 sobre 2. bonitinha essa conta, bem completinha, exigir um monte de coisa e no final ali ainda a matemática básica. Tinha que estar em dia. Muito obrigado pela paciência, pela atenção, bom recreio. Bom dia, também dia. Bom dia.